Gira, gira, dã 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 doi Não querem me o tempo aqui Gija, chica, xã, imprisoned Agora sempre se também vem aqui Vai ficar com a brisa de praça, dozinho O que é isso? E aí, tá? E aí, tá? E o Erika, como é que ele tá? Seu queira querendo me tá! E a Argentina, como é que ela tá? Seu queira querendo me tá! E na 17, como é que ela tá? Seu queira querendo me tá! Cheio de vilã, cheio de novinha! Cheio de novinha querendo me tá! Cheio de novinha! É que eu posso, hein? Não quero drama, não quero cama, eu não quero correr em cama, só quero... Eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, bunda... É que eu não posso cantar palavrão, não, hein? Só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, eu já falei assim, ó E a bolinha, senta, senta E a bolinha, senta Senta, senta Sentir a urbinha, senta Só quem sabe que vai acontecer aqui, ó Que, que malha, que se... Mas chegando no Mindfunk, errar é a sensação De certinho, mais curtinho Que popotão? Que popotão? Que popotão, meu Deus, que popotão Que popotão, que popotão, que popotão, que popotão grande Que popotão, que popotão, que popotão, que popotão, que popotão, que popotão, meu Deus, que popotão grande Tá só pra alguém Tá lsinging